Meu bagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo Eu amo alazão, pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo O meu bagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo Eu amo alazão, pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo